Adeus ano velho, feliz ano novo, pra todo mundo que está assistindo a química de fogos da janela da cozinha. A gente fez a imagem dos fogos ontem, eu falei, gente, o que eu vou fazer com essas imagens dos fogos? Vamos fazer um vídeo mostrando o nosso primeiro dia. Então a gente acordou as duas da tarde, tomamos o café que eu fiz pra ele. Você fica batendo assim enquanto você fala. É legal. E aí a gente gravou o vídeo pro Coisa de Nerd, e eu tenho uma pilha de roupa pra passar, uma pilha de louça pra lavar desde ontem à noite, porque nós... Eu já fui repórter, eu falava ao vivo. Não desiste. Desculpa, tá, gente? Nossa, eu sei, o dia do novo foi. Então chega, chega, meu bem, tudo bem, tudo bem, a gente entende. No primeiro dia de 2014, nós vamos passar o dia jogando. A Núcio é muito irresponsável, ela fica acordando tarde. A gente tá tentando jogar a Marvel Super Heroes, só que já travou o computador uma vez, entendeu? Hoje é feriado, eu não sei se você sabe. Tá, tá, é lindo essa coisa aqui de... Não conseguir jogar, entendeu? É lindo isso. Agora a gente pode jogar junto no PC. Esse daqui é o controle do Xbox pra jogar no PC. A gente tem um receptor aqui pra jogar sem fio. Aí fica tudo lindo. Fica tudo legal. Você não mostrou o receptor, tudo bem. Então... Mostra o receptor, mostra o receptor. Ó. Tá escrito Microsoft nele. E aquilo ali é porque o Leon faz coleção de xícaras sujas na mesa dele. Exatamente. Quando todo esse cão sujo, eu tiro e lavo, entendeu? Você tira e você lava. Olha, a Nilce tira e você lava. Em 2014, o Leon vai tirar e lavar as xícaras. Agora o gráfico do jogo tá muito melhor. Por quê? Eu não posso mostrar porque é sinal da flag. Você me pergunta porque eu respondo por quê. Às vezes você me pergunta... Porque eu consegui configurar o áudio. Aí vai jogar a primeira fase pela terceira vez. Eu sou tão calado Não falo de amor Quase nada Nem fico correndo pelado Sorrindo ao seu lado, eu acho. Ah, é? Ano Novo não tem trilha sonora. O Natal tem várias, né? Não, não tem. Adeus Ano Velho Isso é Simone, não é? Lógico que não. Isso é folclore. Mas ela gravou isso no... Ela gravou um CD de Natal. Não, envio aí, ó. Ela colocou a música de Ano Novo no de Natal Porque o Ano Novo não merece um disco só pra ele, entendeu? Aí ele ganha, assim, um papel de coadjuvante No disco de Natal da Simone. Não, você tem que falar do fim do ano. É uma coisa assim O ano vai acabar E o outro ano vai começar Ó, meu bem, tá parecendo a música de sertanejo universitário. Você rima verbo no infinitivo com verbo no infinitivo E o ano vai acabar E o outro vai começar E os dois juntos Vão mudar Vão anos A Ficar Juntos Juntos no final não deu certo Não Mas, tipo assim, você rima tudo com A Juntos a ficar Exatamente Juntos a ficar Aí você coloca o Lá, lá, lá Tipo o Jota Quest Toda música tem um desse Na, 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 na Aí você repete o refrão, entendeu? É Pronto aí Eu tenho uma música de Ano Novo Cara, putz, querido Direitos autorais, tá? Tirem o olho aí, vocês Os sertanejos Os sertanejos que vão tentar Que vão tentar gravar essa música Só porque todos os versos terminam com ar E aí eles rimam Que assim que sertanejo Cara, alguém tem que fazer alguma coisa com esse sertanejo universitário, tá? Todo, as rimas são assim É, cantar Eu já expliquei isso antes, tá? Na verdade você explicou no vídeo que vai amanhã Não, mas Que é o vídeo de bastidores Não fica te atando Mas a única variação que tem dessa coisa de rimar verbo no infinitivo com verbo no infinitivo É quando eles rimam com você Porque você rima com verbo no infinitivo que termina com ER E, tipo assim E vai acontecer que eu vou ver você, sabe? Daí vai no nosso vídeo de amanhã, entendeu? Que na verdade já foi editado hoje, mas eu tô morrendo de preguiça Tanto é que eu acabei aqui, ó, no sofá Não, volta pra cá Corta pra mim Corta pra mim Eu tô filosofando aqui Sobre como funciona o sertanejo universitário Tipo assim, como fazer pra qualquer pessoa poder escrever uma música de sertanejo universitário Não que você precise de muita coisa pra escrever uma música de sertanejo universitário Mas tem gente aí que não consegue, entendeu? Tipo a galera do funk Eu lembro que naquela revista Bundas Você lembra? Que o Zeraldo fez? Que era a paródia da Caras A revista parou de circular porque ninguém nunca entendeu sobre o que era Bundas Mas era pra ser uma paródia da Caras, entendeu? Quem coloca... é... como é que é? Quem coloca a bunda na Caras não coloca a cara na bunda Eu não lembro se era só na revista Bundas ou se saiu na Mad Mas era uma das duas Que tinha um negocinho de recorte e colagem Tipo assim, recorte e monte a sua própria música baiana Aí era um monte de quadradinho assim pra você recortar Aí tinha Aue, 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 Bahia, Bahia, Bahia Você era tudo assim Aí você montava a sua própria música baiana Eu vou fazer tipo isso só que pra sertanejo universitário Então, eu tô lendo as Crônicas de Gelo e Fogo Que lá tem a Ilha das Caras Tem Ilha de Caras lá? Tem, e tem Pau Brasil Tem? Mas no primeiro capítulo Como assim? O reino da mulher do Stark Aham Tinha Pau Brasil, cara Tinha Pau Brasil Pau Brasil Pau Brasil Pau Brasil E ela também fala, ela menciona no primeiro capítulo, se eu não me engano Mas é tipo assim Ilha das Caras, não era Ilha de Caras, Ilha das Caras Não, mas tipo assim, não tem certo Porque Pau Brasil é pra clima tropical Não, mas ela não é da tropical Não, ela é de River Run, River Run é tropical ainda não É lá no norte ainda Mas lá tinha Pau Brasil Tipo, a King's Land que é mega, até desértico e tal Tropical deve ser lá da terra dos Baratheons Mas lá tinha Pau Brasil na terra dela Da, como é que é o nome dela mesmo? Catelyn É, dela Exatamente Exato Se eu falar pra vocês que tem uma aranha pendurada Não joguei em você, meu bem, nem toquei na aranha Cara, eu tô tão feliz agora Se você comprar um receptor E comprar dois controles de Xbox Eu já tinha esse, tá? Esse daqui é mó velho Eu comprei um agora Você transforma seu computador num videogame É só ligar na televisão Aí você usa o Steam lá pra controlar com o controle É lindo! Hoje é o primeiro dia de 2014 É lindo isso! Então pede joinha e fala pras pessoas se inscreverem no nosso canal Dá joinha aí, gente, porque é importante E se inscreva no nosso canal Agora, olha que finalização de vídeo legal Você faz assim, ó Uaaaaaah Então eu queria deixar essa mensagem pra vocês Que vocês pratiquem em 2014 Coma maçãs